Eu lembro que no Resident Evil 2, tava na tela, né, e você apertava e fazia... BAM! Resident Evil! Vocês lembram disso? É, mano, é isso aí. E aí, meus queridos, episódio 4, acho que é o 4 esse aqui, é o número do capítulo, né? Capítulo 4, episódio 4, Resident Evil... Ai, olha, calma aí! Ih, a parte de Flix. Caraca, vamos lá. Mais sagrada, que começa agora. Quando o dia raiar, você fará parte da nossa aliança, para partilhar da minha bênção sagrada, para sempre. Ah! 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 Não ia ainda acreditar que a gente ainda ia chegar em algum lugar com isso aí. Desculpa, chate. Não, tô animadinho, né? Acabei de chegar de casa também, tava na rua. E... Acho que é mais elétrico, né? Tá mais com trânsito de São Paulo. Caralho. É o bonezinho dos caras do carro lá, né? Peguei. Pólvora. Olha como é que eu tô de armas. Tô com duas cobras. Eu ainda não entendi o que eu posso fazer com a cobra, né? Acho que eu vou precisar comprar alguma coisa. Tem uma munição. Ah, tamo bem. Um deles tá fazendo bastante barulho aqui por perto. Filha da puta, mano. Que medo. Olha, mano. Eu vou fazer o grande mix. É, é da hora. O que ele faz? Cura quase três vezes mais que uma única erva verde e aumenta seu máximo de vida. É isso, mano. É tipo a cura suprema essa aí. Estão ali atrás, mano. Ah, mas tem um jeito de chegar ali atrás, pelo jeito. Pera aí. A brisa, a brisa. A brisa, a brisa. Se escapa em nos correditos, perseguintes, guiar-me a caciar perdão infinito. Pega o barulho, tá ficando mais alto. A brisa, a brisa. A brisa, a brisa. Perseguintes, guiar-me a caciar perdão infinito. A brisa, a brisa. Ah, começou essa caceta. Não! Caraca, o bagulho explodiu minha cabeça, filho. Pô, então, vacilo, porque eu dei três, quatro balas na perna dele. Mano, o bicho não cai, velho. Hum, tá. Talvez eu tenha como bloquear o ataque dele, né? Mas definitivamente a perninha eu não vou conseguir derrubar esse aí. Esse aí, pelo menos, não, né? Parece até que o jogo quer que eu atire na cabeça dele. Perseguintes, guiar-me a caciar perdão infinito. A brisa. A brisa. Filho da mãe, mano. Tô com a mira ruim, mano. Deixa eu ver se eu tenho alguma cura mais de buenas com essa aqui mesmo. E agora, de agora em diante, a maioria dos, dos, dos... Do, do, dos... Villagers que eu matar Vão soltar essa caceta pra cima de mim, né? Ah, acho que é assinando o trailer, hein? Eu acho que é assinando o trailer. Um buraco aqui circular, né? Parece um buraco circular, ó. Ó, o monstro tá ali, ó. Nossa, deixou um monte de coisa pra trás, cara. Como é que eu não naveguei no lago, né? Eu fiquei lutando com o bicho. O lago eu acho que eu vou navegar depois. Chave do antigo santuário. Antigo santuário? Nossa, eu não lembro que lugar que é esse. Missãozinha. Preciso que peguem um ovo de galinha dourado pra mim. O que eu vou fazer com eles? Bom, às vezes é mais divertido nem ficar sabendo. Venda um ovo de galinha dourado. Tá, então, beleza. A gente precisa achar um tesouro e vender esse tesouro. É isso. Ah, então. Aí o game me deu um barquinho e falou. Vai, meu amigo. Seja feliz, né? Eu tenho coisas pra explorar aqui, mas, por exemplo, o centro do lago lá tem coisa, ó. Uma alexandrita. Recursos. Tem coisa na frente do barco. Uh, garoto! Uma Red Nine? Ah, não cabe, hein? Me lasquei. Acabei, pô, qual foi? Precisava comparar ela, né? Vou deixar só uma cobrinha pra trás, pelo jeito, né? Né? Pô, mas então... Assim, eu precisava de um vendedor. Ah, tem um aqui, ó. Beleza. Eu deveria ter passado nele antes, inclusive, de estar caçando tesouro, né? Então, vamos lá. Isso mesmo, ó. Inclusive... Aqui é o lugar lá que tem um elevador, que eu não fui até agora também, né? É, definitivamente eu tô carregando armas em excesso também. Eu vou precisar me livrar agora. Não é a verdade o que a gente vai fazer. Eu vou conversar com ele. E aí, meu parceiro? Ó, ela é muito boa, né? É, um 50, 8, 08, 5, 093. Um 40, 12, um 10, um 5, 4, 50. Hum... Não, a minha ainda é melhor no all around, né? Essa aqui vai ser muito boa, cara. Quando eu tiver dinheiro pra upar ela, essa arma aqui vai ser muito boa. Vai ser um... Porque, porra, vai ser uma... Ela vai pra 1,80, ela vai pra 2,10. Essa aqui, mano, vai no máximo pra 2,80. Ela é muito forte, né? É, ela é de se pensar. O que mais ele tá vendendo? Ele tá vendendo a TMP, que eu ainda não comprei... Ó, o Lança Foguetes, ele já vende 160k. Melhoria de maleta fundamental. Deixa eu ver o que eu posso vender. Pior que nem coisa pra vender eu tenho muita, né? Ah, eu tenho... Não. Receita minas aderentes. Permite fabricar minas aderentes usando recursos e pólvora. Deixa eu ver essa melhoria de maleta. Pô, isso não é uma linha, mano. Ficou bom. Ah, eu tenho... Olha, mira de alta potência. Coronha da TMP. Quando acoplada, retuso o recuo e melhora a precisão. Maleta preta. Aumenta a taxa de recursos. Não sei se eu quero. Máscara elegante. Eu posso montar e fazer dinheiro. Tem a mira laser, que pode ser acoplada a Punisher. Seria uma boa pra melhorar a minha Punisher, talvez, né? Já que é uma arma que eu decidi que eu vou ficar. Isso aqui, ó. Eu posso usar pra levantar uma grana, né? Porque eu uso duas. Aí eu uso itens-chave. Aí eu acoplo nela. Deixa eu ver se eu colocar essa aqui, por exemplo. Ah, não. Tem que ser redonda, ó. Então tem que ser três vermelhas mesmo, ó. Beleza. Então, aí eu vou vender a máscara. Eu posso comprar essa receita. Cara. E aí? Deixa eu pensar na dispensa. Realmente eu tô levando muita... Bom, definitivamente você vai ser armazenado. Eu tô pensando em armazenar essa aqui, tá ligado? Eu gosto dela, mas... Ah, mas aí não dá pra armazenar a munição. Pô, isso é muito zoado, hein? Pô, eu não vou descartar o bagulho, tá ligado? Aí eu fico com o rifle, fico com a doze. Né não? Pô, só isso aqui que é muito zoado. Que eu não vou descartar a parada, tá ligado? Tenho recursos, tenho um peixinho aí, querendo ou não, me cura, né? Tenho os meus ovinhos, que não tenho o ovo dourado, tenho o marrom e o branco. Beleza, mano. Eu acho que já dá uma aliviada, tá ligado? Aí eu não posso guardar as facas de cozinha. Então é melhor eu levar as facas de cozinha e levar do que, né? É isso, mano. Tem que ser assim. Beleza, já deu pra dar um bom ganho, né? De loadout aqui. Vamos ver se eu tenho melhorias pra fazer, mano. Tipo, a doze é muito forte, mano. A doze é uma arma que definitivamente eu vou usar até o fim, tá ligado? Mas por enquanto, dá pra ficar assim. Vambora. Ah, o que que é o tal do elevador? Que até agora eu não sei. Vamos ver, eu acho que deve ser... Será que é stand de tiro? Me pareceu até que era um stand de tiros ali, mas vamos testar. Destrua os piratas e atire para marcar pontos. Armas e munições ilimitadas. E é tudo de graça. Ganhe fichas com base na sua pontuação para ter a chance de ganhar prêmios magníficos. Troque suas fichas por amuletos em uma máquina de fichas. Elas estão refletas de tesouros. Você não encontra em nenhum outro lugar. Um, você pode destruir vários alvos de uma só vez, atirando na dinamite para causar uma explosão. Dois, tome cuidado. Se atirarem um marinheiro, vai perder pontos. Três, alguns alvos não podem ser destruídos com um único tiro. Quatro, se atender certos requisitos, alvos bônus serão adicionados. Mas atenção, eles mudam a cada partida. Há somente uma, ré. Atirar nos alvos em que eles aparecem. Simples, não é? Três, dois, um. Comece. Ajeite. É isso aí. Você é um artista. Recarrega. É isso aí. O que? O bagulho quer que eu mate todas as caveiras e eu bata pelo menos oito mil pontos. Caraca, velho. Não, peraí. Agora eu estou ofendido. Vamos de novo. Aprendi. Vamos lá. Seguinte. Dicas, hein? Joga e dá dicas. Um pirata, dois piratas. Terceiro pirata tem um medalhão. Quarto pirata. Maluco ali de trás. Outro pirata com um negócio na cara. Foi. Recarrega. Eles vão se mover. Agora eu tenho que ficar ligeiro para acertar que um deles tem também um bagulho em movimento, hein? Esses são fáceis de acertar. É agora, hein? Cabecinha. Aqui pode até relaxar um pouco, ó. Porque agora você vai atirar na dinamite. Recarrega. Baú da esquerda, tá? Aquele baú ali da esquerda. Vai ter dois, ó. Vai pegar o primeiro. Pegar o segundo. Aí aquele lá do fundo. Aí, destrói todos os baús. Para que um piriquito for para a esquerda. Um piriquito vai para a direita agora. E o último, um piriquito. Não, eu errei! Mas aí você tem que fazer, tá? E aí você pega o recorde máximo. Moleque, faz muito tempo que eu estou aqui focado nisso aqui. Finalmente eu consegui fazer... Tipo, eu não consegui fazer o bônus. A bônus me daria mais três moedinhas, o que ia ser bom. Mas aí é muita coisa. Porque você tem que melhorar tempo e tudo mais. Mas, mano, pelo menos eu peguei todas as prateadas. Se você está jogando e chegou aqui e não conseguiu, manda aí nos comentários, tá? Vamos lá, manos. Para início de conversa. Ah, beleza. Porque eu fiz isso. Para pegar isso aqui. Então a gente joga as três moedas douradas. E a chance de eu pegar um item muito bom é mais alta. Pelo menos foi isso que o jogo explicou. Olha aí, velho. Amuletos. Troque os amuletos no menu personalizar maneta na máquina de escrever. Eu peguei o JJ. É raro. 40% de desconto em recursos. Caraca, que da hora. Deixa eu fazer três moedinhas de prata. Eu acho que depois vai ter outros níveis, né? A gente deve voltar aí depois para fazer os níveis extras e ganhar mais bônus. Olha o ser aí. Mais 20% de valor de revenda de arma. Caraca, aí. Vai dar para aluncar uma grana, hein? Que isso, velho. Mais 15% da frequência de bônus de fabricação de munição para submetralhadora. Mano, dá para fazer uma build da maleta com a arma. Isso é bem legal, né, mano? Ah, fanático com besta. Aumenta a frequência de bônus de fabricação de virotes em 20%. Nossa, vai faltar as moedinhas. Vai fazer falta, hein, mano? Que bad, né? É... Mais 10% da recuperação de vida para ervas verdes. Ô, louco. Bom também, hein? Ih, aí, aí. Eu tenho que fazer as três douradinhas. E vai faltar uma prateadinha. Que dó, né, mano? Bom, beleza. Depois eu volto aqui e faço mais. Mais 20% de frequência de bônus de fabricação de munição para... Mano, então eu tenho um baita bônus de fabricação de munição para subir, né? O bagulho é doido mesmo. Fechou. Vamos voltar para o nosso jogo. Eu estou há muito tempo aqui, velho. Eu estou há muito tempo distraído. Que jogo bom, velho. Caraca. Vamos lá. Aí eu preciso ir na parte de personalizar a maleta, né? Que é aqui. E aí, definitivamente, eu vou colocar esse aqui, né? Posso equipar aqui na maletinha. Rebenda de arma. Eu acho que só quando eu for vender a arma, né? Então não faz sentido. Por outro lado, eu gostaria de mais bônus de recuperação de erva verde. Mano, ó. Se eu fizer esses dois aqui, eu tenho 35% de bônus na fabricação de munição para submetralhadora. O que vai ser interessante daqui a um tempo, né? Na verdade, então, eu vou deixar o Luiz Cera. Principalmente para ficar bonita em a maleta mesmo. Porque os outros eu não pretendo usar agora, né? Beleza. Eu estou com bastante... Olha que bonitinho. Eles ficam aqui penduradinhos, né? Deixa eu ver na parte... Ah, aqui é uma parte de fabricação, né? Submetralhadora. Eu preciso de pólvora e recursos grandes. Com isso aí, de 30, 30 e pouco, mano. Eu vou fabricar 40 munições de SMG, né? Que é de se pensar. Quanto está custando a SMG? 10k. Não por enquanto, não por enquanto. Na verdade, agora, o que eu poderia fazer é... Não mexer em nada, tá bom. Beleza, mano. Vamos seguir o baile aí. Está aqui o meu barquinho, né? Acho que eu devia ter salvo o jogo, né? Mas tudo bem, a gente vai só seguir mesmo. Opa, tem um baúzinho fechado aqui. Eu estou com chave pequena, hein? Beleza, um reloginho de bolso de bronze. Não é incrível, não, mas tudo bem. Somente para revenda. 8 mil pecitas, né? Então, vamos lá. Vou voltar para o nosso barquinho. Pô, deixei o baú ali para trás, né? Que tristeza, mas tudo bem. E a gente já estava aqui. Aqui, aparentemente, eu tenho uma missão, né? Douradinha para fazer, mas... Engraçado, né? Como é que eu sei, tipo, exatamente a minha missão, né? Engraçado, engraçado. Mas a caverna do mural é uma das coisas que eu tenho que fazer. E o outro está aqui, ó. Local do mural. Ah, tá, entendi. Chave da igreja. Eu tenho a chave da igreja? Nem sei. Tenho a chave do santuário. Será que é isso? Engraçado, porque a impressão que eu tenho é que eu vim daqui, né? É a impressão que eu tenho é que eu vim daqui. Tem algumas coisas que ficaram para trás, mas... Pronto, isso aqui me leva. Ah, ele dá uma baita volta, ó. Ah, isso aqui. Agora eu tenho essa chave. Não tenho? Ok. Putz, agora eu posso abrir esses negócios aqui. Beleza. E acho que enquanto está vermelho é porque ainda tem coisa para eu pegar. Não é assim que funciona no Resident Evil? Quando o radar está vermelho é porque ainda tem coisa naquela região para você pegar? Bom, seja o que for, não me parece que é agora, né? Talvez mais tarde. Bom, bora lá. Eu vou voltar e vou aqui agora. Putz, podia ter um waypoint, né, mano? O cara é acostumado com, né? Com as facilidades da vida. Com as facilidades da vida. Vai levantar, né? Eles tão procurando já, eu tô ouvindo barulho, mas eles não me viram, então é como se eu tivesse furtivo agora, né? Foi mal, escorre a rua. Ih, caralho! Aí está! Caraca, o maluco mandou um arremesso de machado aí, ele podia se... Tem modalidade, sabia disso aí? Eu não sei se chega... É, acho que olímpica não, mas arremesso de machado é um esporte, mané. Que eu já vi o Jason Momoa fazendo... Referência, Jason Momoa. Não, eu posso caminhar? Não, eu posso caminhar? Droga, eu sabia... Não, eu posso caminhar? Porno. Ah, que bobo. Ah, que bobo. Aí está. Deixa eu ver se ficou coisinhas pra trás. Ah, parece que ficou um tesouro pra cá, mas... Cara, é aquilo, né? Tipo, eu vou usar... Eu vou dar uma boa secada na minha pistolinha, usar ela até ela ser viável, né? Mas daqui a pouco ela para de ser viável. Aí eu estoco ela, melhoro uma SMG, por exemplo, e aí a gente vem de grind na SMGzinha depois. Acho que vai dar uma rotação legal de armas, né? A falta de recurso na... Ih, caralho, peraí que eu não sei se é isso aqui, não. Então tá, é algum puzzle aquilo ali, mas eu preciso, né? Resolver o puzzle. Tem alguma coisa lá dentro, ó. Tem tipo uma estátua, mas não me parece que tem a resposta disso aqui, não. E tem os símbolos. Que não é o que está arriscado nas paredes de amarelo? Ou talvez é? Não sei. Hum, talvez seja, hein, mano? Porque, ó, definitivamente tem algumas coisas escritas na parede. Deixa eu ver, por exemplo, aqui, ó, tem um... Seria, sei lá, uma bolinha em cima de um chãozinho, né? Felizmente não tem esse... Não, tem, ó, aqui é ele, ó. Olha ali, ó, inclusive, ó, ele está ao lado daquele que é uma ampulheta invertida. Que é esse aqui. Então calma, então talvez eu tenha que achar os símbolos que estão espalhados. Ó, ali é como se fosse uma lula, né? Um peixão. Vamos ver o que mais. Então é uma lula, tem aquele bagulhão. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa pra trás ou se eu estou muito doido. Talvez você... Eu acho, talvez, eu tenha que pressionar todos aqueles que estão pintados nas paredes, né? Pode ser esse o enigma do game. Ó, não sei se é isso. Mas puerecer, né? Puerecer. Dá, e deve estar tudo na região, né? Eu fui meio burro, na verdade, em imaginar que o jogo estaria me dando a resposta desse puzzle a um quilômetro de distância do puzzle, né? Mas, a gente viu, ele é conhecido pelos seus desafios. Mas calma lá também, né, velho? Então, beleza. Então tem um negócio de várias pernas ali e tem os outros dois. Vamos ver, se eu apertar os dois, se já vai. Então, ó, o negócio de várias pernas é esse treco aqui, né? E esse. Aí você vê, ainda falta, né? Então vamos lá. Tá, eu preciso de um ângulo melhor pra enxergar isso aí. Ó, e é aquele medalhão que passará a borracha no meio. Qual foi, putos? Ai, mentira, velho. Não tinha nem acendido o motolove ainda. Bom, eu acendi o motolove, né? Hum. 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 Nem precisar Mas acho que essa é uma cena impactante Dar esse tiro nesse velhinho aqui Bom, e aqui definitivamente eu voltei, né? A gente circulou a área Então é só pra pegar aquele tesouro mesmo E definitivamente eu sei quais são os três símbolos, né? Agora é esse aí que parece que tomou uma borrachada no meio, né? Então vamos lá Então no momento seria o borrachada esse aqui Tem esse e esse Ué? Ah, tá, então pera aí É o borrachada E esse? Ah, eles não estavam juntos Eles estavam um do lado do outro Cabeça do apóstata Que nojinho, né? Beleza Outro ponto importante Provavelmente eles é o que eu vou colocar lá naquelas mãos, né? Pode pá Eu lembro onde eram aquelas mãos? Óbvio que não, né, chat? Óbvio que não Bom que esse aí já caiu no fogo, né? Que é o que ele merece Quando essa cabeça sai Eu odeio quando esse bicho vira essa cabeça, mano Bom, lá se foi minhas munições, inclusive Mas tudo bem Já posso ir ali pro barquinho E calcular o próximo objetivo, né? Será que o jogo... Não, o jogo não tá me dando a resposta O jogo tá me mandando ir direto lá no mural Vamos ver se eu descolo qual é que é Bom, é isso mesmo, né? Tem que ver se ele tem um encaixe Mas eu acho que é isso mesmo Examinar É, ele tem um encaixe, né? Então definitivamente É lá Toma, mano Os recursos que eu tava aí ostentando Estão As mínguas, né? Vou usar as munições de escopeta Beleza É, só porque eu falei Lembra que eu falei das pistolas Das munições de pistola Porque era óbvio que isso ia acontecer, né? A pistola vai ficar fraca Mas agora é aquele negócio também O jogo me permite vender a pistola, né? Por mais que eu tenha dado uma tunadinha nela Não sei se vale a pena eu colocar Tipo, só uma das pedras, tá ligado? Beleza O jogo não vai me dar Ah, ele me deu aqui a resposta, ó Nó, é longeão, mano É longeão, é longeão Uma viagem Hum... É aquilo, né? Não seria uma má ideia eu dar uma explorada Antes de ir diretamente pra lá, né? Aqui eu não vou conseguir abrir Porque aqui é aquele que falta um... Um hexágonozinho lá, né? Quase certeza Aqui é É, aqui falta um hexágono central Coisa que eu não tenho Assim, eu tô com... Eu tô com esse negocinho aí Que vai me permitir abrir muitas portas Depois de um tempo, né? Essa chavinha... Eu deixei muito esse treco pra trás Eu uso o arpão? Não lembro, velho Não lembro da gente chegar A tretar aqui Ah, ele veio do baú Ô, burro É, Brima, né? Mó alívio, né? Saber que a gente não vai ser atacado Quando a gente tá no barquinho Dá mó paz, velho Dá pra ficar... Dá pra transformar o jogo Num pesca simulator Não vou sair daqui mais Ah, então, galinassas Eu acho que vocês... Dão ovos? Não Acho que eu não devia ter matado Essas galinhas, mano Tô me sentindo meio cuzão Matei umas galinhas meio de graça E eu acho que se pá Elas vão ficar dando ovo aqui Pra sempre, tá ligado? Ovo de galinha dourado Esse eu preciso Bora Ahn... Cara, é na boca do castelo ali, né? É isso mesmo? Isso é isso mesmo, né? Esse aqui ele de alguma maneira Gaveta trancada Santuário Tesouro É, ele vai meio que Marcando as paradinhas, ó Viva o meu mapa, inclusive, né? Aquele mapinha lá Salvou o rolê num grau Como é que ele aparece aqui? Tesouro também, né? Pedestal de prata Ou pedra, sei lá Ali rápido Tô pensando em ter errado Não, ó Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Hum, tá. Ó, eu tenho coisa pra abrir aqui e aqui são os tesouros que eu deixei pra trás, mano. É que um deles, se não me engano ali... Eu lembrava dali ser a casa, mas não é a casa ali, né? Bom, vou abrir essa porta. Talvez eu acabe com os usos dessa chave daqui a pouco também, hein, mano? É, ó, acabou. Eu posso vender a chave com o Insignia. Tem uma missãozinha aqui atrás. Será que alguém consegue pescar o peixe gigante que vive no lago? É que óleo de peixe é muito útil. Essa foto vai lhe ajudar a achá-lo. É pertinho ali da cabana, ó. Tem uma cabaninha de pesca ali e tal. É pertinho dela, tem o peixe gigante. E é pra isso, provavelmente, que eu vou utilizar a... Meu Deus. Cara, isso aqui foi bizarro, mano. Que lugar é esse aqui? Só pra eu me posicionar. Caralho, bicho. Aqui é uma porrada de ritual, velho. Altar da floresta. Uma chave pequena. E nada pra cá, né? Caralho, que merda, mano. Acho que o guardinha falou, né? Ah, muita gente tá sumindo e tal. Nossa, ele é grandão? Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, mano, nem fudendo Esse cara do machado me fudeu, mano É... Fabricar com a plantinha amarela Na real eu vou comer ovinho O dourado eu preciso vender, hein, mano Puto Ah, porque ele vai virar, né Ah, nem fudendo Que o corpo do outro ajudou aquele Caralho, os bichos não morrem mesmo, né É quase que literal essa parada Não param de vir Então, só que tinha um lobo por aqui, né Não, não, nem fudendo Tá, pra lá eu teria muita coisa Mas na verdade o que eu quero explorar é o que tá pra trás Aqui, né, que é a cabana e tal Ah, que é a cabana Que eu fui capturado, né Ó, isso aqui é uma chave normal Não Não Opa, garoto Anel com gema vermelha? Diário velho Há três anos minha querida filha faleceu, pouco depois de dar à luz ao seu filho Mas minha ferida está inchada e descolorida Não estou suportando mais ver a cara de preocupação do garoto Meu corpo se mexe sozinho e eu ouço vozes dentro da minha cabeça Estou enlouquecendo Não posso morrer agora e deixar o garoto sozinho Deus, por favor, proteja o menino Ah, é aquela foto que eu achei lá em cima, né Pô, que bad O que é que eu dei atrás, então? Ah, não, tem um bagulho atrás da casa, será? Ah, eu estou achando isso aqui muito estranho Está muito suspeito, não está? Beleza, falei aquela chavinha lá e abri bastante coisa ainda Beleza, posso voltar para o laguinho Cara, eu vi um peixe aqui do lado, hein Ah, garoto, beleza Então é assim que eu vou pescar o tal do peixe da missão lá também, né Cara, eu claramente vi aqui na minha direita uma caverna, né Ah tá, mas é a caverna que me leva lá para o meu lugar mesmo Essa aqui eu já explorei Aqui eu explorei, beleza É hora de ir para a missão, né, manos Então é o seguinte, chat Como esse capítulo está particularmente longo Ficou muito longo, inclusive Eu acho que eu não estou nem perto de terminar ele Porque, mano, eu mais explorei do que tudo, né Foi legal Me fala o que vocês acharam do episódio Se vocês preferem que eu vá mais direto ao ponto Acabei me perdendo um pouquinho Eu nem gosto muito Normalmente essas partes de exploração eu gosto, né De cortar e tal De fazer... Eu faço em off, né Para a gente no Patflix ser mais direto na história Mas eu vou contar com o feedback de vocês aí nesse vídeo E aí no próximo a gente vai mais focado, né Não era a ideia explorar tanto Mas aconteceu, né, mano As coisas é... O jogo flui meio que naturalmente nessa hora, né Então é bem possível que talvez Se no próximo vídeo eu finalizar esse capítulo rápido Aí talvez eu faça o próximo vídeo um pouco mais longo Mas mais voltado para a campanha Para a história principal Temos um acordo É... Não mais queria só agradecer vocês que estão acompanhando a série Deixando likes, se inscrevendo Eu tô gostando de fazer Eu vou tentar programar tudo antes mesmo de... É... Mano, antes de pensar Porque eu sei que o feedback sempre é ruim de série assim Mas que o tempo vai compensando Então tudo bem Então aproveita Se você tá vendo esse vídeo muito longe do lançamento Comenta aí Pô, dois meses depois Um ano, sei lá Vai ser legal eu saber, tá bom? Gente, obrigado Tamo junto Deixe seu like É nóis Até a próxima Um beijo E tchau E aí E aí E aí